Bato a porta de magar É o cais, flor do cais Águas mansas e no dedo Frágil como as asas de uma vida É o riso, é a lágrima A expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É sorte, é assim Não há uma mão cheia de nada E o mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Tudo muda, tudo parte Tudo tem o seu avesso Frágil a memória da paixão É a lua, fim da tarde Não, nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti